O Botafogo renovou o contrato de mais uma prata da casa. Após selar o acordo com o volante Caio Alexandre no dia anterior, nesta quinta-feira, a diretoria do clube Alvinegro estendeu o vínculo com o zagueiro Canu. O novo acordo com o atleta de 23 anos vai agora até o final da temporada de 2022. Ele se encerraria em dezembro deste ano. O jogador que recebeu mais oportunidades no time titular neste ano, festejou a renovação e prometeu honrar a posição. Estou muito feliz. Agradeço ao Botafogo pelo reconhecimento. Espero ajudar o clube com meu futebol. Vou trabalhar dia a dia para corresponder à altura e manter o nível de atuações, disse Canu em declarações ao site oficial do Botafogo. Canu vem se destacando desde que chegou ao time sub-17. O zagueiro começou a aparecer na equipe profissional em 2018, mas só em 2020 começou a ser utilizado com mais frequência, especialmente com o técnico Paulo Altoori. Nesta temporada são sete jogos, sendo seis como titular. Entrou no final do empate por 1x1 contra o Caxias do Rio Grande do Sul, fora de casa, na primeira fase da Copa do Brasil. O zagueiro tem mostrado bom entrosamento com o titular Marcelo Benevenuto. Os dois atuam juntos desde a conquista do brasileiro sub-20 em 2016, com a treinadora Eduardo Barroca. Canu se destaca pela técnica e pela segurança que passa aos companheiros. Deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal.